E aí pessoal, tudo bem? E aqui que fala o Demolidor Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal Hoje estamos iniciando o próximo quinto episódio, o Death Dog Galera, let's go, vamos lá dar sequência a mais um episódio Desses jogaços aí chegando no canal Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer a seguinte missão, tá? Depois do último episódio, que a gente fez uma aliança, digamos assim, com o Tobias Tobias é um contrabandista, né? Enfim, de várias coisas, né? A missão de hoje é um espaço em branco por ali, tá? É a missão de hoje, a gente tá ainda na maratona aí tentando descobrir Quem, no caso, né? Sequestrou, quer dizer, a gente já sabe quem sequestrou a... A ex-mulher dele, né? E a pessoa que sequestrou, normalmente, ele só queria... Só sequestrou pra obter informações, né? Que é um hacker Então, galera, é uma coisa feia É hacker, é hacker, é hacker Puta que pariu, eu fiz merda Eu fiz merda Tá, com certeza, mano Meu Deus Cara, eu não quero trabalhar ninguém, mas dá difícil controlar o carro, hein, mano Tá, vamos lá, hein Deixa eu ver Cara, esse carro é horrível Olha mano, nunca mais paga esse carro, pelo amor de deus. Pelo amor de deus. Meu deus do céu, que carro horrível. Um espaço branco por ali. Nossa mano, olha a falha do game, mas tudo bem, vamos lá. Pelo amor de deus, mano, vamos lá. Nossa, depois dessa, o filme está na cidade. Ato 2, um espaço em branco por ali. Tá. Beleza. Tá, a gente tem que pesquisar... Onde é o tal do bunker. Chega a ilha do bunker. Você é só o Tobias? Sim. E? Nós jogamos poker, conversamos... O que ele disse? Clara, é de verdade. Eu te disse, não vai sem mim. Já estou a caminho. Não se preocupe, vou ter que restaurar a energia e aí vamos ter que encontrar uma entrada. Te vejo depois. Certeza. Tá, eu preciso ativar as espadas aqui perto. Vamos lá. Caramba, Ray. E eu sinto muito pelo seu carro Quantas peças você teve que desmontar para encontrar o meu pendrive Você encontrou todas as seis iscas Sua vez agora Eu só queria deixar claro que eu já fiz a parada do carro Então Você pode deixar o meu bebê em paz Por favor Muito smalos Tá um negócio lá em cima Caramba, é um desafio Como é que eu vou escalar isso aqui Ah 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 Vai ficar fácil Você quer pra cá, mano? Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu acabei de ouvir o gerador ligar. Vai precisar de mais energia. Consegue achar uma entrada? Como a Plume conseguiria esconder um lugar desses? Espero que tenha um elevador secreto. Você puxa uma alavanca e o chão abre para uma base secreta no subsolo. Embaixo d'água. Estamos numa ilha. Só queria sonhar. Para cima, então. Um dos prédios. Vou continuar procurando. Tá, beleza. Os geradores chegam lá. Vamos lá. Caralho, mano. Ele é muita coisa. Ele é muita coisa. Tá. Com certeza aqui vai ter inimigo, mano. Vamos lá. Deve ter algum local onde a gente possa... Subir. Caralho, esse aqui é muito grande. Sim. Não acho que deve ser aqui não Tá, vamos lá Deixa eu ver aqui pela câmera Rapaz do céu Deve faltar um só, mas não é possível Opa Ah, já entendi Vou lá Mais um Quase lá Consegue nos conectar quando entrarmos? No meu círculo Esse é o achado do século Se eu fizer merda Você pode ficar com o meu cartão de hacker Você realmente tem um cartão de hacker? Coloca a gente aí dentro E quem sabe um dia eu te mostro Estou tentando Beleza Vamos lá Cara, muito carro pra... Por perto Com certeza vai ter que ter uma fuga aqui, mano Olha aí Isso aqui sobe? Aqui sobe Não, aqui não sobe Cara, e agora não? Boa Boa Ah, mano Não, aqui não Tá, gente Entendi Agora que vem o pior Vamos lá Vamos lá Rapaz Tô achando que vai dar teto isso aqui, mano Vamos lá Vamo lá, mano Eu não tô gostando disso, mano Eu não tô gostando nada disso, mano Caralho, mano Caralho, mano Procure para os controles de energia Caralho, né? Claralho, né? Claralho, né? Claralho, né? Claralho, né? Claro Maria Maria Ajude a colocá-la online Foi nessa energia para o bunker Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Será que vai dar certo, mano? Cali-se Cali-se É uma parte importante Boa Boa Podemos ser rastreados daqui? É um site seguro Pelo design não dá para rastrear nem hackear Ainda assim estamos aqui para isso Boa Boa Preciso saber de onde é esse endereço de IP Vejamos O que tem de especial nisso? É uma pista, só isso Como o Damian encontrou isso? É muito bem escondido Difícil de encontrar Parece que veio do distrito Rossi Freeman Boa Território de Viceroy Pronto A vigilância Posso usar isso para olhar lá dentro Consegue se conectar daqui? Não Eles estão completamente desconectados Uma loucura Se não conseguir me conectar daqui Eu vou me conectar na fonte Vou deixar tudo funcionando Antes que volte Beleza Aí sim Descobrimos um esconderijo Muito bom Beleza Agora o book é nosso Esconderijo secreto Onde a gente vai poder É Né Tocar aí Espaço e banco Por aí Então galera Isso aí vai ficando por aqui Daqui a pouco estamos de volta Já detonando meus episódios Diversos jogos do canal Do Medoito Eu não pede Valeu Um abraço Faça o Medoito E tchau E tchau E tchau E tchau